Agora pessoal, vamos falar de saúde. Já considerada uma assustadora epidemia, a depressão geralmente é associada a problemas de origem psicológica ou emocional. Mas existe um fato físico muito importante relacionado à falta de ânimo e de energia. A deficiência de vitamina B12 no organismo também causa desânimo e cansaço. É, e as pessoas com esses sintomas, Aninha, e outros sinais típicos da anemia podem até demorar a descobrir a causa deles. Mas a boa notícia é que feito o diagnóstico da falta da vitamina B12, o tratamento costuma ser prático e eficiente. É o que mostra a repórter Gabriela França. Bianca já não se reconhecia mais. Vivia cansada, não tinha disposição para trabalhar, muito menos, sair com os amigos. Eu só trabalhava pensando no final de semana, porque eu queria chegar em casa, descansar, só dormir, não tinha ânimo para nada. Era um desânimo, uma coisa horrível. Além da exaustão no dia a dia, outros sinais mostravam que o organismo de Bianca não estava em pleno funcionamento. Eu sentia muito formigamento nas pontas dos dedos, das mãos, dos pés, e aí a gente achou que poderia ser falta de água, né? Então a gente começou o processo de investigação. Depois de realizar os exames de sangue, ela descobriu o motivo de tanta indisposição, a deficiência de vitamina B12. A referência da vitamina B12 é de 300 para cima, até 665, se eu não me engano. A minha estava 104. Aí ela ainda brincava, eu não sei como você está parando em pé, minha filha. O principal fator que acontece quando a gente tem uma baixa B12 no sangue é a anemia e, consequentemente, a falta de disposição e a falta de energia. Fomos às ruas entender o que as pessoas sabem sobre essa vitamina. Eu sei que quando a gente está mais para baixo, normalmente é o que dão na veia, né? Para dar uma acordada. Sabe? Não. Você tem ideia de quais são os sintomas de quando a vitamina B12 está baixa no organismo? Não, pelo que ela falou, cansaço, talvez? Acertou, mas tem muito mais. Além do cansaço exagerado, os pacientes com falta de vitamina B12 podem apresentar palidez, falhas na concentração, dormência e formigamento nos pés e nas mãos, inchaço na língua, feridas na boca e ainda sintomas depressivos. Eu até pensava que poderia ser depressão porque, assim, era um desânimo, falta de vontade de tudo, não queria fazer nada e foi até onde me preocupou para eu poder procurar um médico. Depressão, normalmente, está relacionada a um quadro psicológico, mas muitas vezes não é apenas isso. A baixa da B12 também traz depressão, então, às vezes, a pessoa está tratando a parte psicológica, tratando, às vezes, com terapia, com medicamento e não está repondo a B12, que é a real causa desse quadro de depressão. O corpo humano não produz a vitamina. Está aí a importância de uma alimentação balanceada. A B12 está presente em alguns alimentos. Vocês sabem quais são os alimentos? Não. Verduras? Resposta errada, mas calma que a gente explica. A B12 é encontrada em carnes, ovos, leites e derivados, o que acende um sinal de alerta para pessoas com dietas mais restritivas. Principalmente para as pessoas que fazem uma dieta vegetariana e para os veganos. Por quê? Como tem um baixo consumo de alimentos de origem animal, consequentemente, as pessoas ao longo da vida vão ter baixo da vitamina B12. O especialista também pede atenção aos idosos. Com o passar dos anos, a gente começa a perder um pouco da absorção da vitamina B12 no trato gastrointestinal. Então, as pessoas com mais idade, os idosos, têm que se atentar também a isso. Até porque abaixo da B12, como traz uma piora da parte cognitiva, a pessoa acaba confundindo com o envelhecimento, achando que ela está com a memória ruim, com a concentração ruim, só por causa da idade. E muitas vezes, é também por causa da baixa dessa vitamina. O tratamento envolve a suplementação da vitamina, que pode ser injetável, em gotas ou comprimido, seguindo a avaliação médica. E assim foi feito com a Bianca. Hoje, os níveis de B12 no organismo da Bianca estão ótimos. E à disposição, então, nem se fala. Eu vou na academia às 6 horas da manhã. E assim, chego, já vou ajeitando as coisas logo além de trabalhar. Então assim, eu sou outra pessoa.